Olha nós pisando, nenhum boot de um barão Olha quem diria, os neguin virou patrão Quem não tinha voz, hoje é a voz da razão Olha quem diria, os neguin virou patrão Com nós Jack, talarico, é sete palmos no chão Olha quem diria, os neguin virou patrão Hoje quem tá é nóis, por mérito e não por sorte Só de precaução, já tá na coleira o cocodilo da lacoste Não importa o que tu é, o que tu tem que interessa Joga o quilo na corda, saca do banho na peça Olha as piranha, quer tomar dos drink classe E paga com sem limite da bandeira que é xericade Germany ou Kruzby, acha que eu tô boizão Se era pano de rica, agora é marca de ladrão Se era pano de rica, agora é marca de ladrão Olha nós pisando, nenhum boot de um barão Olha quem diria, os neguin virou patrão Quem não tinha voz, hoje é a voz da razão Olha quem diria, os neguin virou patrão Com nós Jack, talarico, é sete palmos no chão Olha quem diria, neguin virou patrão Olha quem diria, o neguin virou patrão Pra quem não tava descalço, tá gastando um milhão, hein Olha quem diria, os neguin virou patrão 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 Obrigado.